olá pessoal tudo bem bom vamos lá estou de volta aqui com a atualização do robozinho msm 04 que eu falei pra vocês que eu ia colocar uma luzinha na cabeça deles né na cabeça dele bom aqui está eu arrumei um um cabo usb esses mesmo de carregador que vocês podem usar e também se vocês quiserem fazer esse aqui eu não estava usando mais o que eu fiz eu desencapei ele ok peguei o positivo ou negativo aí eu comprei uma luz de led e liguei ela ela conforme é está aqui positivo e negativo então vocês vão achar o lado certo aí essa daqui ó bom agora eu vou colocar ela aqui no capacete eu fiz um buraquinho no capacete ok aqui está eu vou colocar aqui agora depois eu vou tá fixando com uma cola super bom daqui para ficar bem bem certinho olha aí pessoal como ficou bom atrás aqui também eu fiz um suportinho para encaixar fiz um rasgo aqui atrás ok ó ele vai ficar encaixadinho aqui e aí nós vamos colocar encaixar a cabeça aqui agora e agora nós vamos encaixar a cabeça aqui ok que está ela pronto eu vou passar uma cola super bonde aqui senão ele vai ficar saindo e aí 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 e Um pouquinho. Também aqui na cabeça dele, pessoal, eu coloquei um número, esse número 33. Pra dar um charminho a mais nele. Coloquei mais um adesivo aqui no peito dele. Coloquei um aqui no pé dele, na bota, e outro aqui do lado. Ele ficou até com uma aparência bem legalzinha agora. Bom, agora vamos lá. Esse cabo USB, pessoal, eu vou ligar aqui mesmo no computador. Ok? Vamos lá, vamos ver o resultado. Prontinho. Olha aí, galera. O que vocês acharam? Ficou legal? Esse LED, ele é pulsante, né? Então, ao ligar, ele vai ficar piscando assim, ele muda de cor. Mas foi um jeito que eu achei de deixar ele mais legalzinho. Ok? Aqui está ele. A gente tem que ter imaginação, né, pessoal? Imaginação para as coisas que a gente vai fazer ficar legal e também ficar bem apresentável para o público. Isso aí, eu espero ter agradável a vocês, que seja algo interessante e também útil para cada um de vocês aí. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal para estar me ajudando. E é isso aí, pessoal. Valeu! E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.